e fala pessoal mas vamos para mais um vídeo no canal é pessoal estou aqui em Jundiaí mais uma vez os últimos vídeos eu tô fazendo muito aqui em Jundiaí né pessoal mas é porque eu a minha vida também é principalmente profissional tá muito em torno tá muito aqui em Jundiaí né eu trabalho muito aqui em Jundiaí então vocês vão ver muitos vídeos aqui em Jundiaí também tá eu dou aula de música aqui faço eventos aqui né então vocês vão ver muitos vídeos meus aqui em Jundiaí mas não vai ser cansativo não a gente vai sempre tá num bate-papo legal a cidade tem muita coisa legal para mostrar não é uma cidade desinteressante tá bom pessoal já vou pedir para vocês aí se você não é inscrito gente se inscreve no canal no final do vídeo aí se você gostou deixa o seu like se não gostou deixa o dislike não tem problema é comenta também alguma coisa que vocês têm de ideia alguma alguma sugestão sugestão né então deixa seu comentário lá na saia da mulher ficou para o lado de fora vocês estão não conseguindo ver ali ficou para o lado de fora chega às vezes se passa numa lama alguma coisa assim né numa poça d'água chega em casa a barra da saia tá cheia de lama a barra da saia ali na porta ali presa ali do carro ali ó do export ali ó acho que não tá dando para vocês verem não né bom pessoal é eu estou indo tocar em um evento agora hoje é um sábado à tarde né estou indo tocar em um evento aqui em Campo Limpo tá é uma chácara tem um evento lá na verdade é um casamento eu faço muito casamento é a vida de músico hoje hoje os últimos assim né nos últimos anos é o mercado do casamento é um negócio que cresceu demais nos últimos 20 anos né então os músicos hoje tem bem tem assim uma os casamentos na vida do músico tem uma um peso muito grande né na renda do músico né todos os músicos faz casamento uma grande maioria dos músicos eles fazem tocam em casamento eu estou indo tocar em um casamento ali na cidade de Campo Limpo estou aqui passando por Jundiaí tô indo pelo GPS eu achei que o caminho ia ser um outro porque tem outro caminho de Jundiaí para Campo Limpo né você passa ali por Varza mas ele tá fazendo um outro caminho que tem aqui por trás né que é pela parte rural da cidade aqui de Jundiaí onde a gente tem muitas chacras muitos muitos muitas plantações de rua né como eu já falei para vocês Jundiaí é uma cidade produtora de uva né de vinho suco de uva e e a gente vai passar por essa área aí tá é pessoal de sugestões aí é me fala fala para mim é que que eu faço para porque quando eu paro o carro ele a não ele ele fica a tela do celular fica balançando bastante não sei se eu não sei se é algum algum suporte melhor que estabilize mais né quando eu paro o carro no semáforo ele fica balançando bastante com a tripidação do motor né eu não sei se algum algum suporte melhor vocês tem alguma dica de suporte aí né ó vou parar aqui ó tá vendo ele fica chacoalhando né ó eu não sei o que fazer eu eu tenho que segurar aqui com a mão para estabilizar é essa vibração dele aqui ó e quando tá andando também ele vibra bastante né não sei se se trocar um esse suporte comprei justamente para porque tava com outro suporte aqui mas suporte ele não não segurava aí eu fui comprei esse aqui lá no vinhedo no centro e só que ele também assim ele fica ele passa muita vibração para o celular e aí é filmagem fica ruim né eu quero fazer uma filmagem bem estabilizada para vocês aí com quanto mais qualidade tiver melhor né pessoal para vocês verem aí assistir com tranquilidade mas com mais qualidade aí os percursos que a gente tá fazendo né comenta aí deixa seu comentário aí qual suporte melhor para a gente colocar aí né comprar para colocar aqui no carro pesquisar aí é pessoal então tô indo para o Campo Limpo aqui ainda é Jundiaí né aqui é a região do Caxambu para quem não conhece Jundiaí é uma região que tem muita chacra muita produção de vinho ó ó a degas muitos vinhos artesanais isso aqui é o circuito do 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 pessoal que vem experimentar vinhos aqui de Jundiaí né se vocês observarem aí vocês vão ver aqui ali mais para frente tem uma saída para a esquerda é a gente vai pegar uma estrada aqui pessoal qualquer dia eu faço um vídeo no canal é não sei quando que a gente pode fazer mas quando a gente tiver andando por aqui né é tem uma esse caminho aqui é essa avenida chama Humberto Cerezer onde a gente está que aqui tem a fábrica da 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 Cerezer quem conhece aí a Cerezer champanhe a fábrica de champanhe Cerezer a gente acabou de passar por ela eu esqueci de apontar para vocês ali mas essa estrada aqui essa avenida aqui mais para frente ela vira uma estrada uma rodovia que vai até Jarinu né qualquer dia desses aí eu faço um vídeo no canal aí mostrando essa rodovia ela foi recuperada restaurada recentemente e tá muito gostoso de andar lá nela né é muito gostoso é o asfalto bem novinho então e é uma estrada muito legal que você só passa no meio rural né é plantação de vinho do lado e do outro bom a gente vai sair por aqui a gente vai sentir do Campo Limpo essa estrada seguindo lá tem ali um monte de vinícola e tudo mais né a gente vai sair aqui a direita a gente vai sentir do Campo Limpo aqui também é a parte é parte rural é parte de chácara tá parte de chácara estamos a esse vídeo aí vai dar uns 25 minutos tá pessoal mais ou menos é um vídeo aí de 25 minutos mais ou menos eu estou a 18 minutos do local não sei onde é eu não não nunca fui nessa chácara é um chama recanto 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 esqueci agora não não vou conseguir ver então tem que teria que ver aqui recanto alguma coisa deixa eu ver aqui recanto real recanto real tá isso recanto real chama não conheço essa chácara se eu já fui alguma vez não tô lembrando faz muito tempo né não tô lembrando tá vendo aqui pessoal olha aqui ó produção aqui ó os produtores de produtores de ovo de vinho adega marquinhos marquezinho aqui ó você pode vir aqui pessoal tem os barrios aqui você pode experimentar aqui do lado e do outro tem plantação de uva pessoal é muito legal é muito legal aqui é você pode vir aqui encostar ali experimentar vinho experimentar o suco é muito legal é muito bacana aqui ó é um aqui esse marquezinho um grande produtor de uva aqui também né tem do lado do outro aqui ó é muito legal aqui pessoal é muito bacana é uma estradinha boa essa estradinha também ela já foi já há alguns tempos atrás era muito ruim recapiaram ela né fizeram outro asfalto aqui nela ficou muito bom é muito bom mesmo é e aqui legal aqui lugar gostoso aqui né e 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 cidade do interior de São Paulo né no sábado à noite eu fiz um vídeo aí no canal no sábado à noite né a gente a gente é passando ali pela avenida 9 de julho né e o movimento do sábado à noite ali né muito lutado avenida badalada muito cheio de comércio né muita coisa legal e aqui você tem nessa parte da cidade aqui a parte rural a parte mais pacata né então você vê um contraste dentro de uma cidade com uma grande cidade uma média cidade né do interior de São Paulo mas mais contraste dentro dessa cidade né assim do rural e do urbano né o pessoal que mora ali mais na região central tem mais facilidade em se locomover por transporte público né com Uber e tudo mais e o pessoal que mora na região mais rural já isso toda a cidade é assim né pessoal toda a cidade é assim né quem mora mais afastado mais na área rural ou nas regiões bairros periféricos como São Paulo é assim Campinas né tem mais dificuldade para se locomover com transporte público do que quem mora nas regiões centrais das cidades né e aí eu já falei outros vídeos aqui tem cerca de 400 mil habitantes né um parque industrial muito forte já fiz vídeo coloquei no canal também passando por algumas ali pelo lado industrial ali mostrando algumas empresas né importantes né então aqui para vocês terem ideia a fábrica da Apple fabricação do celular Apple é aqui em Jundiaí no Brasil é aqui em Jundiaí né então a cidade muito um potencial muito forte assim de industrial também né e e um crime que pareça cidade bem localizada tem aeroporto né muito bem movimentado é uma cidade muito importante o estado de São de São Paulo e também é E aí e então esse cara meio que entrou bem na minha frente pô não pode esperar não para ali não entrou bem devagarzinho e respeitar o pare pessoal tá vendo o carro ali mesmo tá um pouco distante mas espero o cara vir né não sei que o trânsito tá muito difícil né tá muito trânsito você não vai ter uma brecha você entra mas aqui é uma área rural não tem trânsito bom então é uma cidade muito importante aqui no estado de São Paulo né tem aeroporto muito importante muito bem muito movimentado então mas aqui ainda é Jundiaí tá pessoal na hora que acabar Jundiaí eu falo para vocês aqui ainda é Jundiaí tá se eu fosse filmar desde a hora que a gente entrou em Jundiaí vocês vão ver o tamanho dessa cidade assim de área municipal né área territorial né muito grande a área territorial da cidade é muito grande então desde quando eu entrei eu tô vindo de Vinhedo né desde quando eu entrei na cidade ali na Anhanguera na divisa de Galveira com Jundiaí até aqui em Campo Limpo você vê o tamanho da extensão né a gente tá quase na divisa aí com o Campo Limpo Paulista tá pessoal aqui ainda é Jundiaí isso aqui tá muito distante do centro do centro da cidade tá muito distante aqui ó pessoal andando a cavalo mostra que nós estamos mesmo na área rural pessoal andando com moto sem capacete tá lá mas o pessoal a faz o carro de cavalo mostra que a região é bem é só os dois e os dois ali incompetentes vamos dizer assim os dois é irresponsáveis estão andando sem moto sem capacete ali mas é uma região gostosa aqui pessoal Uma região muito legal Muito bacana Bom pessoal, aqui ó Aqui é onde a gente tá passando Aqui já acabou, acaba Jundiaí Onde a gente tá aqui, nesse momento Acaba Jundiaí, não tem nenhuma placa Dizendo que Acaba o limite de Jundiaí como era Mas como eu Morei aqui nessa região 20 anos Eu conheço muito bem Então eu posso dizer pra vocês Aqui é onde acaba Jundiaí Começa Campo Limpo Paulista Tá, Campo Limpo Paulista Tá bem, já é aqui já Tá bom, agora a gente vai Ter mais 6 quilômetros rodando aqui dentro De Campo Limpo Paulista Até o local lá, até a chácara Então pessoal Hoje eu vou Hoje é dia de eu tá tocando Como eu falei pra vocês, eu sou músico Então a gente vai tocar num casamento Ali É Um grupo né Que Meus amigos Músicos Que formou né O meu amigo Formou e a gente vai fazer esse casório Então vai ter muito vídeo no canal aí Que eu vou mostrar pra vocês Eu indo até os casórios Até o local de Que eu vou tocar Algum evento Tá pessoal Vai ter muitos vídeos no canal aí Que eu vou fazer Mostrando os caminhos Mostrando os caminhos que a gente vai Né Pra esses eventos E tudo mais Tá Campo Limpo Paulista Aqui já é a área rural de Campo Limpo Paulista Pessoal O GPS fez um caminho Por fora da cidade Né Não por dentro Eu achava que ele ia Que o caminho que ele ia fazer Era por dentro Mas ele fez Por fora da cidade Tá Eu tenho vídeo no canal aí Eu de Uber Andando com a passageira Levando de Jundiaí pra A Varza Paulista A gente pegou aquela Uma pistinha ali Que a gente chama de De Marginal Lá né Aqui é conhecido Jundiaí, Campo Limpo Varza O pessoal chama de Marginal Mas é a Frederico Zaná Que liga as três cidades Né É a principal ligação aí Uma das principais Né E Principalmente pra Campo Limpo É a principal né Ligação De Jundiaí a Campo Limpo Tá E só que Aqui tem essa opção também Quando você vem Quando o local É mais Do outro lado De Campo Limpo E eu tô Pelo que eu vejo aqui Essa chácara Ela fica ali Sentido Jarinu Aí pelo que eu tô vendo Um GPS aqui Então Faz mais sentido Vim por fora Do que vir por dentro Ali Pela aquela Avenida Frederico Zaná Tá Que vocês viram no canal aí Um vídeo Foi o É o Uber Acho que o título tá Uber Jundiaí Varza Paulista Alguma coisa assim Destino Varza Paulista Tá alguma coisa assim O título tá É Eu passei por essa avenida Que liga Jundiaí Varza E se você seguir reto Você Vai até Campo Limpo Né É Então não faria sentido Mesmo ir por lá O caminho é mais longo E é mais trânsito né Aqui a gente já tá cortando Por fora da cidade Tá É a área mais rural aqui E E é um bairro Pelo que eu tô vendo aqui É um bairro bem Bem Mais afastado aqui De Campo Limpo Já Já no sentido Jarinu Nós vamos pegar Rodovia aqui Pessoal Inclusive Nós vamos entrar numa rodovia Que eu quero fazer vídeo No canal Desta rodovia Tá Eu quero fazer vídeo No canal Desta rodovia Aqui Que é Ó Nós estamos passando Embaixo dela Aqui na ponte Tá dando certo Aqui à esquerda Vou entrar Aqui Pessoal Essa rodovia Que a gente vai acessar Agora Ela termina lá Em É Na rodovia Dom Pedro Tem vídeo no canal É que eu Naquele vídeo Naquele dia Que eu tava fazendo Eu esqueci de mostrar Onde era Essa rodovia O ponto exato Que eu tava conversando Com vocês Quando passou Eu até falei pra vocês No vídeo lá Pessoal Puxa Passei Esqueci de mostrar pra você A rodovia que sai daqui Da Dom Pedro Vai pro Jarinu Passa pro Capo Limpo E termina na Anhanguera Essa rodovia que a gente tá aqui Ela termina na Anhanguera No outro sentido ali No sentido Oposto que a gente tá aqui Ela termina na Anhanguera E aqui Ela termina na Dom Pedro Ali Na divisa com Jarinu Com Atibaia Tá pessoal Aqui a gente tá quase Na divisa com Jarinu Aqui é Campo Limpo Só que a gente tá quase Na divisa com Jarinu A gente vai dizer Que o GPS tá mandando Voltar pelo outro lado Então a gente vai fazer O retorno ali Essa rodovia também Recebeu um Uma melhoria No asfalto aqui Ultimamente Eu ouvi falar Que eles tem intenção De duplicar ela toda Ela não é duplicada Tá pessoal Ela não é duplicada Ela tem alguns pontos Como esse aqui De rotatória Mas não é duplicada Bom tá mandando Voltar aqui Fazer essa rotatória Aqui Mas é muito movimentado É muito Principalmente caminhão Pessoal Tem muito caminhão Nessa rodovia Aqui Que vem de lado Da Dom Pedro E vai até A rodovia Anhanguera Esperar o caminhão Passar aqui Pra gente entrar Bom A gente já tá Mandando já Sair ali A próxima Saídinha A direita Não sei se é Estrada de terra Eu não gosto muito De andar de estrada de terra Pessoal Não sei se vocês Vocês também gostam Não gostam De colocar o carro De vocês na estrada de terra Eu não gosto Quando tem estrada de terra Eu já fico Com o coração na mão Principalmente depois Que você lava O carro Aí é complicado Vamos sair aqui Vamos sair aqui A direita Pessoal Nunca vim aqui não Agora é certeza Que eu nunca vim Neste local aqui Do Casório Que a gente vai Tocar Nunca vim Primeira vez Primeira vez Senão eu lembraria Mas é longinho De Vinhedo pra cá Imagina então Vinhedo pra cá Mas estamos bem perto Aqui já Estamos a 1,5 km Do local Recanto Real Fica atento Nas placas Aqui pessoal Se tem alguma placa Escrito Recanto Real Porque geralmente Você vem pros lugares Assim E eles colocam Geralmente lugares Que é pra eventos Eles vão colocando Placas nos postes Aí O próprio Né Os próprios Os donos do local Dos estabelecimentos Eles colocam Placa Pra indicar Né Pra as pessoas Que tá chegando No local certo Aqui não tem Nenhum tipo de placa Tem bastante placa No poste aí Mas é de outras coisas Estamos chegando Campo Limpo Paulista Aqui Quase chegando Em Jarinu Né Quase chegando Em Jarinu Aqui ó Chacra Real Já vi uma placa Ali já Chacra Real Olha Deixa eu ver Pegou uma estradinha De terra Eu falei Eita Aqui ó Estradinha de terra Aqui Um pedacinho só A área rural Né pessoal A área rural Você vai pegar A chance de você Pegar a estrada De terra É grande Né Não tem como Mas ó Só um pedacinho Ali já tem Aqui asfalto Pedra de asfalto Seguir reto Pra baixo Aqui pro lado esquerdo É asfaltado Aqui não Aqui continua A terra Aqui Mas pessoal Eu gostaria Eu moraria Em área rural Tranquilamente Eu gosto De sossego Sabe Gosto muito De sossego Moraria Tranquilamente Em área rural Tranquilamente A única coisa Difícil Que você morar Em área rural Pra quem Tá acostumado Aí É você não ter Os acessos Essas coisas Que você Poxa A menina Tá aprendendo A dirigir A minha filha Ela tá aprendendo A dirigir Vamos ver O cara Tá ensinando Ela a dirigir Tomara que ela Não perca O volante E não Venha pra cima De mim Tá vendo O celular Ele fica Vibrando Né pessoal Eu tenho que Dar um jeito De arrumar Trocar Esse negócio Aí Esse suporte Aqui Oh meu Deus Vou chegar atrasado No local Já são duas horas Vai devagar Vai com calma Ela tá nervosa Coitada Tá nervosa Tá nervosa Eu sei que é isso Que eu tava ensinando Minha esposa Mas minha esposa Ela não tem dificuldade Não Apesar Pessoal Que um carro Automático É mais fácil Isso Vai devagarzinho Calma 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 Vai devagar Tenha calma Tá aprendendo A gente entende Deixou o carro morrer Vamos lá Até que Da estrada De terra Aqui Uma pessoa Colocou um cascalho Aqui Não tá fazendo pó Né Legal O ruim é quando você pega Essas estradas de terra E faz pó Aí levanta pó Demais Putz Você lava o carro Eu lavo o carro Quase todos os dias Sempre passo na maquininha Lá do posto de gasolina Lá na Naquelas duchas Naquelas máquinas Lá E lavo Quase todo dia Uma vez eu vi um Um influencer Aí Que é Uber Ele tem canal no Youtube Mas ele é mais influente No Instagram E ele tava falando Perguntaram pra ele Você lava Você lava de quando em quando Você lava o seu carro Aí ele falou Meu, eu lavo todo dia Eu não lavo todo dia Né pessoal Eu lavo Três vezes na semana Um dia cinco Não Três, quatro vezes Né Mas Ele falou assim Gente, você toma banho todo dia? Então Seu carro também precisa tomar banho Faz sentido, né Faz sentido Faz sentido Então Mas eu não lavo todo dia não Pessoal Lavo Senão também Você gasta muita grana Né Lavando o carro todo dia Às vezes não sai todo dia Às vezes o carro fica Não é mais Ó, lá em casa Pessoal Chegamos Pessoal Estacionar um lugar com sombra Né Tem um lugar aqui, ó Quando na hora que Aqui tem um lugar com sombra Aqui, ó Sabe o que eu vou fazer? Eu vou estacionar de ré ali Não De frente mesmo De frente mesmo A gente chegou bem cedo no local Eu acho que o pessoal quer dar uma passada de passagem de som Quer dar uma ensaiadinha aí Aqui tá pegando um pouquinho de som Então eu vou estacionar aqui, ó Na hora que A gente foi embora O carro não tá tão quente Isso aí, pessoal Bom Eu peço que vocês Se inscrevam no canal Deem um 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 joinha aí Se você gostou desse vídeo É Deixe seu comentário Né Aqui tá o meu instrumento, pessoal Ó Meu instrumento Contrabaixo Vocês não conhecem Qualquer dia desses eu mostro Tá Esse é o Contrabaixo Tá bom É Qualquer dia desses eu mostro Esse instrumento como ele é É Comente aí, pessoal Deixa o seu Seu Joinha Seu Gostei Ou se você não gostou Deixa o seu Não gostei também E O like O dislike E Se inscreva no canal Se você não é inscrito aí Tá bom Um forte abraço Até a próxima Não Tchau Obrigado.